o pessoal eu anotei que houve um nome aqui ó algumas pessoas aqui ó que tem feito comentário no vídeo aí quero agradecer a você que tem feito comentário no vídeo aí tá bom e quero aqui pra você que deixar esse abraço você que o amigão e que é seguidor do canal aí é antônio toninho de são paulo só que tem um antônio eu lembrei que tem um antônio que é amigão eu chegar a mim que é o antônio aqui né esse antônio aqui não sei se é o mesmo antônio mas é é júnior muito meu amigo mas tem um antônio aqui que é toninho que eu não sei se é o mesmo mas quero mandar um abraço pra você aí antônio ou toninho conforme está aqui no caso aqui tá de são paulo não sei se é de são paulo mesmo mas tá assim que foi tirado né copiado já que tá mas e tem também que um amigão também aqui que tem comentado todos os vídeos meu quero te agradecer aí tá bom que tem canal também no youtube que é pesquinguem um abração pra você aí brigado pelos comentários você tem deixado entendeu não comentaram aí e tem também outro também que é o youtube também que é luiz né luiz fica no visual no visual tem comentado os vídeos meu todinho também cara não tem como agradecer o seu um abração para você tudo de bom para você para sua família é aqui o antônio que eu falei já o antônio que é um abração que eu mandei para o antônio processo sua família tudo de bom pra você aí esse antônio eu tô na dúvida que eu já falei que matou na dúvida se ele é de são paulo se é o o o amigo meu que tem um amigo também que o nome dele é antônio só que eu conheço ele por junho mas qualquer forma abraço pra ser junho junho me presenteou pessoal com a uma com murinete muito bom bonito que eu tenho usado aí ultimamente foi esse amigão que me presenteou junho quero agradecer você que me presente aí alexandre alexandre esse eu não posso deixar da média mandar um abraço pra ele alexandre tudo de bom pra você tá bom que deus te abençoe um abraço pra você pra sua família pra nossa irmã vera pra alexandre e pro netão de vocês aí um abração aí tudo de bom pra vocês quer dizer eu sei que a nossa pescaria tá de pé daqui a pouco vou ligar pra você pra gente marcar tá bom a gente marcar o dia da nossa pescaria aí então é um abração pra você também pra ricardo pra fabiano pra marta pra maico maximilha bruna esse pessoal todo aí pro meu sobrinho todo aí tá bom vocês moram no meu coração pra minha mãe também que é madaleno e os demais que tem comentário no canal aí continuou comentando na medida do possível eu vou tá respondendo a você eu pra te dizer a verdade ultimamente pessoal eu tenho tido dificuldade porque eu tô com problema no no numa dessas vistas numa visão minha e eu não tô enxergando bem de um lado o outro já é atrapalhado mas esse óculos tá vencido eu tô enxergando eu não consigo ler as coisas no celular com facilidade não tem dificuldade entendeu e aí quando começa às vezes eu me atrapalho a vista dói eu tiro uma colinha a família tá crescendo tá tem muita gente que não tá se inscrevendo no canal mas tá acompanhando pra mim já é gratificante mas eu preciso que você se inscreva no canal tá bom se inscreva no canal que eu já falei você se inscrever no canal você vai me incentivar a tá fazendo o que eu tô fazendo hoje aqui que é tá gravando o vídeo pra poder tá com você tá com você aí se alegrando tá bom então você continua se inscrevendo entendeu é deixando seu like ativando lá o sininho de notificação entendeu escrever no canal já já viu um monte de youtube dizer não é importante tudo bem não é importante talvez pra você entendeu mas pra mim hoje é muito importante se você se inscrever no canal se você se inscreve no canal você que acompanha se você se inscreve no canal você vai tá me dando o maior incentivo incentivo pra mim continuar aquilo que eu continuei que eu comecei e embora que eu não pretendo parar mas eu vou me sentir incentivado por você então você que não é inscrito ó vai lá no seu televisor vai lá na sua seu celular vai no seu vizinho ali que gosta de pescar que você sabe que gosta de assistir vai no papai na mamãe vai no seu irmão lá dá aquele incentivo lá vai lá se inscreve no canal de um amigo aí ele tá vindo aí ele tá vindo aí se você se inscrever ele vai ficar mais animado ainda e vai ser mesmo você vou ficar muito animado com você que vai tá se inscrevendo tô tentando aqui lembrar de um amigo lá de babosa como o nome dele não esqueci esqueci também esqueci do amigo lá eu vou lembrar esqueci do amigo ele tá até num vídeo comigo aí que eu fiz um vídeo com ele entendeu amigo lá de babosa já mandei um abraço vou repetir quero mandar um abraço pra vocês aí de babosa tá é e pro amigo também aí que já tem aí no vídeo com nós que agora no momento eu esqueci o nome dele tá bom o ala me presenteou com tripé aí brigadão Deus continua abençoando você aí também tá bom que se lá aí que eu né que que a coberta aí seja também coberto das bênçãos de Deus e é isso aí pessoal continua com nós aí continua comentando o canal aí tá você que é assistente você que é morador da nossa região de Campos do Itacaz né aqui já tem gente de São Paulo já tem gente de de Macaé tem gente de Espírito Santo pessoal que tá aí é mandando comentário aí ó brigadão continua porque você só tá me ajudando que papai do céu continua abençoando a sua família e o seu lar em nome de Jesus rolicatão e barrigudinho tô voltando aí pra nós dar sequência no pescaria ali tá bom até daqui a pouco aí fica com nós aí não não acabou não daqui a pouco tô voltando aí nós fechamos com esse peixinho aqui ó ó que o meu neto pegou aqui ó que foi o último que saiu aqui na pescaria ó aí ó e o peixinho que deu hoje foi esse peixinho aqui ó foi joaninha alguns nós soltamos os malzinhos de paão pra levar aqui pessoal como é que o bicho é goloso botei botei meu dedo na boca dele ele tá bocando fechando e abrindo a boca pensando que é coisa pra comer ó ali oi é muito zoiudo aí então pessoal fica com nós fica todos com Deus aí tá bom que Deus abençoe você seu lar sua família e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tá bom obrigado por ter nos acompanhado aí você que não é inscrito no canal se inscreve no canal ativa lá o sininho notificação deixa o seu like lá seu comentário e na medida do possível conforme eu falei lá no algum momento atrás aí na medida possível procurar tá respondendo todos vocês que tão mandando aí entendeu tão fazendo seu comentário no vídeo aí até o próximo vídeo se Deus quiser fico todo com Deus aí tchau 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 tchau